...feche os olhos, mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Evoque a proteção de Deus e de Jesus. Rogue também a presença do seu anjo da guarda. Com calma e confiança, prepare-se para orar. Dê o primeiro passo. Toda longa caminhada começa pelo primeiro passo. Um livro de mil folhas foi escrito palavra por palavra. Não desanime apenas porque a sua meta exigirá longo tempo e grande esforço. Não fique contando as prováveis dificuldades que irá encontrar, porque é possível que você desista antes mesmo de começar. Ponha-se a trabalhar e as dificuldades serão naturalmente resolvidas. Quando aparecerem, se aparecerem. Jamais esqueça que dando o primeiro passo, você se sentirá animado a dar logo o segundo, e assim sucessivamente, até a conquistas das suas aspirações. Não se preocupe em se sentir ainda despreparado para atingir objetivos que você tanto acalenta. Comece a trabalhar pelos seus ideais e, no curso dos acontecimentos, você terá os aprendizados necessários. Então, comece a caminhar. E neste momento, eleve seus pensamentos. Numa prece silenciosa, faça seus pedidos e agradecimentos. Com a certeza de que só o amor constrói, façamos a nossa caminhada. Que assim seja. Graças a Deus. Amém.